Fala pessoal, como é que estão vocês? Então, mano, nesse vídeo de hoje, mano, é... É, usando o Smart Gaga, que agora é o Smart Fox, né? O Free Fire já atualizado em dezembro, agora a última atualização dos links saiu, gente. E eu, se eu não me engano, ele pega conta Face, conta... Conta Face e conta Google, tá? É, os links pra download de tudo vai estar na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. E... Preste atenção, pessoal, preste atenção como é que vocês vão fazer pra que o Free Fire vocês role e dê tudo certo, beleza? Vou fazer devagar e prático, pra vocês pegarem a ideia, beleza? Primeiramente, vocês vão baixar o... o Smart Fox, que eu vou deixar na descrição, no primeiro comentário fixado, tá, gente? É, vocês vão baixar, ó, não vai ter encurtador, gente, que é pra ajudar vocês o mais rápido possível. Vocês cliquem aqui, ó, baixou, tranquilo, vamos na parte de instalação, né? Isso, esse mesmo que eu tô fazendo, se caso vocês quiserem usar o Smart Fox, e se você já tem um emulador que funciona bacana, que não tem o que mexer, é... Veja o vídeo até o final, ou até no meio, não sei, até o momento que eu vou chegar, que o mesmo passo pra esse emulador vai servir pra outros emuladores também, gente. O mesmo passo, beleza? Preste só atenção. Ó, vamos instalar aqui, pessoal. Beleza? A gente tá lá aqui. O meu PC, gente, tá sem praga de vídeo, e... Tá passando por esse... Ó, ele vai abrir algumas coisas, gente, a pro de instalar, vai abrir o... Vai abrir algumas coisas pra instalação. Pra vocês que vocês se inscrevam no canal do pessoal, tá, gente? Ó, ele abriu esse canal aqui do Frost. Por favor, se inscreve, e ele vai abrir o canal do HTzinho. Por favor, também se inscreve, pessoal, beleza? Por favor. Eu não vou dar no pessoal aí. Feito isso, pessoal, ó. Falou bonitinho aqui. Tem que depois muda, tá, gente? Esse aqui, esses matos aqui, depois muda o íconezinho. Feito isso, pessoal, vocês vão, ó... Tá vendo aqui, ó? Após vocês baixarem, os aplicativos... Extrair aqui. Clica no botão direito do mouse e extrair aqui. Tranquilo? Ó. Se você está bonitinho, instalado, não, está atualizando, tal, o que vocês vão fazer? Vão desinstalar a versão do Free Fire antiga, pessoal. Ó. Instala. Se não conseguir por ali, pessoal, vocês vêm aqui, ó. Olha como está ruim o meu computador, cara. Lento, viu? O meu computador ainda está sem placa de vídeo. É, ele está com uma casinha só para ajudar a dar vídeo. Vocês vêm aqui, pessoal. Flipar. Instala, né? Beleza. Se instala por completo. Eu uso uma configuraçãozinha aqui, pessoal. O meu, pessoal, tem 12 núcleos. O meu só uso 4. Isso aqui é mais rápido aí para vocês. Ó. Desinstalou, pessoal. O que vocês vão fazer? Isso aí? Usar arquivo aqui, né? Beleza. Fá. Tranquilo. O primeiro que vocês vão fazer, pessoal, pegar essa pasta aqui, ó. Essa linha aqui é que extraiu. Botão direito do mouse e copiar. Este computador. Fisco local C. Smartfox ou Smartgagra de vocês. Não sei. Para vocês achar fácil também, pessoal. Só vocês irem aqui na área de trabalho. Vem aqui, ó. Abra o local do arquivo. Que já vai para o arquivo já. Tá vendo, ó. Aí o que eu vou fazer? Essa pastazinha aqui, ó. Se o de vocês não tiver essa pasta, vocês criam. Mas provavelmente isso aqui vai ter. Provavelmente vai ter, tá? Aí vocês criam essa pasta e coloquem aquele arquivo aqui dentro. Tá? A pasta completa. Colou. Fecha. Vamos voltar para lá aqui novamente. Agora vamos aqui na parte no... Na parte download. Deixa o porto aqui aberto. Feito isso, pessoal. Vamos novamente aqui em aplicativos. Vem aqui, ó. É FX. Segura e arrasta, pessoal. Segura, ó. Está instalando, ó. Aplicativo instalado. Agora vamos para o Free Fire. Segura e arrasta. Ainda não abre o Free Fire, tá, gente? Já está aqui, já, ó. Beleza? Atualizado. O que vocês vão fazer agora? Vão baixar o Facebook. O Facebook fixe app, pessoal. Também está na descrição. O primeiro comentário fixado. Segura e arrasta, pessoal. Só para dentro do emulador. Porque aqui vocês vão conseguir... Logar com a conta de vocês, tá? Pronto, pessoal. Feito isso, o que vocês vão fazer agora? Não abram o Free Fire antes. Vão em FX aqui no aplicativo. Aceita tudo isso aqui, pessoal. Aceita. Beleza? Só arrasta aqui, pessoal. Arrasta para o lado aqui, ó. Arrasta para o lado, ó. Puxar para o lado esquerdo. Desmarca essa caixinha. E vocês vêm aqui, pessoal. Ó, System. Desce um pouco aqui. Até a Share... Eu acho que é assim que se fala. Aí vocês apertam aqui, ó. Aperta e segura na pasta. Vão em Copy. Copiou. Volta aqui. Agora vão em My Story. Segura, segura. Vão em... Android. Ó, BB. E vão copiar aqui, pessoal. Copiou. Pronto. Tranquilo. Volta. 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 Feito tudo logo. Pronto, pessoal. Feito isso, ó. Para vocês também, pessoal. Deixa eu ver se você mandou aqui. Pega a versão Google. Ver se ele tem a versão Google. Para vocês jogarem a versão Google de vocês. Vocês vêm aqui. Desce, desce, desce. Vou botar em inglês. Aí vem aqui, ó. A conta. Vai estar a conta, né? De vocês. Se você estiver em português, o meu está em inglês. Vem aqui, ó. Dê conta, pessoal. Não vai... Não vou parar para a história, não. Vamos parar aqui. Aí dá o Google aqui. Você vai ativar, ó. Então, segundo, pessoal. Pera que eu já volto. Deixa eu botar a conta aqui. Vou botar a conta aqui. Tá rápido, pessoal. Pessoal, a gente está adicionando a conta. Beleza. Beleza. Conta adicionada. Bota tudo. Aí, se vocês logam para o Facebook, primeiro vocês logam no Facebook, tá, pessoal? Primeiro vem aqui, ó. Facebook, tá? Logo lá, gente. Ele vai demorar um pouquinho, pessoal. Ele demora um pouco mesmo para abrir o Facebook, tá? Depois que vocês colocam a conta, demora em torno de um, dois minutos. Dependendo da máquina de vocês ou da internet. Aí vocês vêm aqui, ó. Abro o Free Fire. Free Fire, né? Tá ligado. Abro o Free Fire. Gente, por favor. Se quer ajudar vocês, se inscreva no canal. Deixa o like e comenta. Comenta, deixa um salve, deixa um oi. Qualquer coisa que eu vou responder, pessoal. Qualquer coisa que vocês botar lá, tá de boa. Abrindo o Free Fire, tá, ó. Carregando aqui as informaçõesinhas. Beleza. Deixa eu tirar a música aqui, que eu não sei se vai tecer a música. Eu tenho direito a autor. Valeu, obrigado. Essa conta que eu adicionei, pessoal, é a conta que eu gosto de jogar lá na gringa. Que lá na gringa não separou o emulador ainda, ó. Tá travando muito, que eu acho que vocês estão vendo que tá travando. É por causa do meu emulador, do meu computador mesmo, pessoal. Que meu computador tá com uma placa de vídeo. Nenhum giga é. É só pra dar vídeo que o meu computador é um Ryzen. 5. É 3600X. 8GB. SSD. Tá ruim por causa da placa de vídeo, pessoal. Que a placa de vídeo nem um giga é. Ela é 32bit também. Foi o que eu botei só por enquanto, que eu fico sem... Tem que parar de ficar sem computador geral. Ó. Vocês clicam aqui, ó. Bota o Google. Vamos prestar conta o Google, né? Pra vocês verem que adicionou aí. Meu Pix aí, ó. É o meu Pix. Quem quiser adicionar aqui, quem quiser mandar um real. Aí, se você sentava aí. Se você ajudou, você quiser ajudar eu também, né? Pessoal. Apagar meu computador, que eu tô dando a venda de 600 reais ainda. Todo mundo sabe. Meus inscritos no meu canal. Então, é. Então, pessoal. Abriu o Fifare. Funcionando. Conta na gringa. Essa minha conta aqui é na gringa. É. Conta nova. Funcionando perfeito, tá, pessoal? É. Se te ajudou, comenta. Se te ajudou, deixa teu like. Por favor, me ajuda a engajar esse vídeo. Pra chegar a mais pessoas, gente. Por favor. Eu agradeço muito a vocês. É. Por isso, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Um forte abraço. Fique com Deus. E até o próximo. Se Deus quiser. Valeu. Fique com Deus.